A CIDADE NO BRASIL 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 Vale Obrigado por assistir É isso aí. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri É? Eu sou? Tio! Mas... eu já passei... É... não sei... Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau O que é isso? Tchau, tchau. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau 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 É! Obrigado! Achei... 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 Gadda... Prazer... Tします! T会amos操력 de card. E schauen essas coisas. ...Ele é difícil? ...Incommutes e causar Jeitês não transportas como o seu ensino! ... ...Achei não tem mais respeito. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.